Ainda em agosto, muita festa e reivindicações durante a vinda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser paraninfo da primeira formatura dos cursos técnicos do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Araçuaí. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no aeroporto da cidade por volta das 11h30 da manhã. No local, militantes, curiosos e lideranças políticas e sociais aguardavam ansiosos a chegada do ilustre convidado. Os grevistas do IFN-MG aproveitaram a presença de uma grande liderança nacional para empunhar suas bandeiras de luta, na esperança do ex-presidente ser o interlocutor junto ao governo federal. Nós estamos reivindicando a exclusão, a suspensão de um projeto de lei que possibilita a demissão do servidor público, outro projeto de lei que congela o salário por 10 anos. Nós também somos a favor do 10% do PIB para a educação, um reenquadramento no plano de carreira dos servidores, docentes e técnicos administrativos. Também buscamos, a partir dessa luta, uma maior democratização dos institutos federais. Então são várias pautas, mas que têm como objetivo primordial melhorar a qualidade da educação no nosso país. Na parte externa do aeroporto, Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião reservada, com lideranças regionais para ouvir suas reivindicações e se tornar, nas palavras dele, um lobista das causas sociais. Na oportunidade, ele foi cobrado a respeito do asfaltamento da BR-367. A principal, eu creio, que é a 367. A 367, na verdade, é a espinha dorsal do Valdo de Jequitione. O asfaltamento da 367 é de uma importância muito grande. E hoje nós tivemos a grata satisfação de ter o compromisso do presidente Lula de que dentro de três anos ele vai tentar inaugurar, junto com a presidente Dilma, essa estrada. Se Deus quiser, vai se tornar uma realidade. Logo em seguida, Lula se dirigiu à sede do Instituto Federal do Norte de Minas Campos Araçuaí para almoçar com estudantes e professores. No trajeto, faixas de agradecimento e cobranças. A gente conversou sobre a instituição em si, sobre a nossa cidade, o Valdo de Jequitione, problemas, alternativas, soluções que nós, enquanto formandos de curso técnico, poderíamos trazer para a nossa cidade e região. Essa parte da infraestrutura, a gente sabe que é uma questão ampla, ela atinge vários setores. Mas, assim, a gente que acompanha, que está dentro da instituição, vê que o que pode ser feito, o que tem tentado ser feito, a gente está correndo atrás e esperamos alcançar. Após oito anos governando o Brasil, o ex-torneiro mecânico foi o presidente com o maior índice de aprovação da história do país. Com isso, Lula se tornou uma personalidade internacional. Sua presença aqui em Araçuaí trouxe os holofotes do Estado e do país para o município, tornando a cidade palco de discussões políticas importantes e uma oportunidade de conseguir projeção nacional dos grandes desafios da região. Apesar do prefeito de Araçuaí ter afirmado numa reportagem do Estado de Minas que não fazia questão de receber o ex-presidente, diversos prefeitos do Jequitonha fizeram questão de participar do evento sabendo da sua importância. A importância é muito grande, até questão de vir aqui prestigiar o presidente Lula que nos deu essa condição de melhores dias para os nossos jovens. Eu estou aqui hoje muito feliz de saber que tem alunos da zona rural de Francisco Badaró nessa escola que está dando um passo a mais a caminho de vida melhor e atrás da sua cidadania. A formatura dos 220 alunos dos cursos técnicos em Agroecologia, Administração, Informática e Enfermagem do IFNMG Campus Araçuaí começou por volta das 14 horas. A cerimônia foi realizada na quadra de esportes do campus, que estava lotada. Lula entregou nas mãos de cada estudante o seu certificado de conclusão do curso. Alguns aproveitaram a oportunidade para tirar fotos, brincar e conversar ao pé do ouvido com o ex-presidente. O reitor do Instituto falou da emoção e da expectativa de transformação que a instituição poderá fazer em Araçuaí e região. Para nós a emoção foi indiscutível, foi nossa, não tem tamanho em termos do presidente na formatura das primeiras turmas e principalmente uma região tão pobre. E na verdade não era para a gente se estranhar, porque é o perfil do presidente. E quando aqui inaugurou em janeiro de 2010, ele manifestou que quereria estar aqui por ocasião da formatura das primeiras turmas. E assim o fez. Durante a formatura as autoridades discursaram sobre a importância e a simbologia do evento. E um dos alunos, representando os demais, discursou para o ex-presidente. Todos os formandos estavam bastante felizes com a conquista e fizeram muita festa por receberem um diploma e ter como paranifo o ex-presidente. Eu sou de Itacoarau, fiz o curso de informática, curso de técnica informática. E estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais com a presença do nosso ex-presidente Lula, que sem ele, esse acontecimento não estaria acontecendo nesse momento. O discurso mais aguardado foi do Paranifo e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi interrompido diversas vezes pelos aplausos. Lula lembrou das nove vezes que já esteve aqui no Vale do Jequitonha e reafirmou seu amor pela região. E também sua profunda admiração pela força do povo do Vale em relação às adversidades. Lula lembrou ainda dos investimentos do seu governo no Jequitonha, como a ponte Eitinga, Bolsa Família, implantação dos territórios da cidadania, do Instituto Federal e da Universidade, e de vários projetos de infraestrutura. Durante a entrevista à TV Araçuaí, Lula prometeu voltar em 2014. Estou feliz, estou feliz por ter voltado aqui à nossa escola. E muito mais feliz porque eu vou assumir um compromisso aqui em agosto de 2014. Eu vou voltar aqui para saber como é que foi a evolução de todos esses jovens que se formaram hoje. Ou seja, daqui a quatro anos eu quero saber que emprego que eles estão tendo, quanto que eles estão ganhando, onde eles estão morando, se fizeram pós-graduação, se fizeram mestrado. Ou seja, é um compromisso de acompanhar a evolução dos meninos e das meninas do Vale do Jequitonha.